Eu estava no Chipre, eu não sabia muito bem sobre a Eslovênia, mas quando eu estive aqui na Eslovênia era muito verde, muito bonito, podia caminhar com a minha família, podia ter um tempo mais familiar, em Saipros, no Chipre, não era muito verde, era mais deserto, e foi uma mudança radical e para mim foi muito bom. Eu não sabia muito bem, a famosa aqui da Eslovênia, mas está bom. Os amigos não sabiam, porque lá no Brasil a gente não sabia muito bem sobre a Eslovênia, mas da antiga e a Yugoslávia a gente sabia, mas quando eles vieram aqui, meus parentes, eles gostaram muito da Eslovênia. Primeira vez que eu estive aqui, eu pensei que ia ser uma nova história, um novo começo na minha vida, e a gente pode ver que eu vim para cá, a gente foi campeão, e lá no Chipre não tive, tive três meses lá somente, mas quando eu cheguei aqui foi um novo começo. Eu falo português, que é a minha língua materna, inglês e espanhol. Eu gosto muito do Pólvora, porque lá eu me sinto bem, eu posso brincar com minha família, com meus filhos, lá eu estou perto de Deus, para ler a Bíblia, tenho um momento em família. Não gosto muito da neve, de trabalhar na neve, eu gosto de ver a neve, eu gosto de olhar, parece uma noiva, mas trabalhar na neve não é muito bom. Eu não me lembro agora, eu sei o nome dele, mas não me lembro, não me lembro agora. Eu sei dois milhões, porque no Rio Grande do Sul também tem dois milhões de habitantes, então eu sei. Aqui na Eslovena não é igual ao Brasil, não tem muitas coisas parecidas, mas os meus primeiros seis meses foi difícil, um pouco difícil estar aqui na Eslovena, mas depois disso eu vi que, como eu posso viver aqui na Eslovena, bem, com tranquilidade. Comida eslovena, eu não sei, mas aqui a gente come muito tivapt e não é eslovena a comida. Não sei. Se alguém me visitar, eu levo para o Póro, para passear. Eu passei muito com o Flávio, mas com os outros jogadores também eu passei, mas o pessoal da igreja tem amigos que também não são jogadores e que eu também saí com eles aqui. Tava, tava. Eu tenho a família aqui, eu tô aqui, minha esposa, meus três filhos, e sozinho aqui é muito difícil, eu, sem a minha família, não consigo viver aqui. Eu não tenho dificuldades aqui, porque a minha família tá aqui, e se eu fico triste, a minha família tá aqui pra me dar um saporte. O Brasil é um país muito bom, um país misto, que tem um monte de culturas, um monte de raças, e é um país que é muito feliz, independente da área financeira, do dinheiro, mas eles tentam passar por cima disso e ser felizes. As taxas do governo aqui é muito alta, mas aqui também tem o plano de saúde, que é bom, as escolas são gratuitas, a gente paga quase nada. No Brasil a gente não tem a taxa muito alta, mas a vida lá é mais cara que aqui. Eu gosto da Eslovenia, eu penso que a Eslovenia é um país muito bom para meus filhos, ter um futuro melhor, e eu aceito o convite de cidadão da Eslovenia. Eu gosto de esportes, eu não tenho muito tempo para praticar os esportes, mas eu gosto de todos os esportes. Estou casado, agora eu posso falar das mulheres eslovenas. Eu quero agradecer por todos os cidadãos eslovenos, por ter me aceitado muito bem aqui na Eslovenia. Estou muito feliz por viver aqui na Eslovenia. Minha família está feliz e tenho muito que agradecer a Deus pela Eslovenia, onde eu conquistei muitos títulos, muitas vitórias na minha vida, muitas coisas boas na minha vida aconteceram aqui. E quero falar que eu nunca vou me esquecer da Eslovenia.